E agora vamos mostrar o perfil do candidato eleito para ocupar a segunda vaga no Senado. Sérgio Petecão do PMN foi eleito com quase 200 mil votos. Sérgio de Oliveira Cunha, 49 anos, técnico em contabilidade e empresário. Nascido em Rio Branco, no bairro 6 de agosto, no segundo distrito da capital. Em 1994, foi eleito deputado estadual pelo PMN, sendo reconduzido ao cargo em 98 e em 2002, totalizando três mandatos de deputado estadual. Neste período, foi presidente da Assembleia Legislativa por oito anos. Em 2006, alçou voos mais altos e elegeu-se deputado federal, disputou a Prefeitura de Rio Branco em 2008 e deixou de ir para o segundo turno por uma diferença de 0,8% dos votos válidos. Pela coligação Liberdade e Produzir para Empregar, Sérgio Petecão conquistou uma das duas vagas ao Senado, onde vai atuar pelos próximos oito anos.